Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Molinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 6 da prova da segunda fase. A questão diz assim, no sistema de coordenadas cartesiano X, O, Y, ortogonal, um fio condutor de comprimento L e de massa desprezível se encontra com seus extremos fixos nas coordenadas 0, 0 e 0 e L. O fio encontra-se tensionado e é percorrido por uma corrente I orientada no sentido positivo do eixo O, Y. Perpendicular ao plano cartesiano X, O, Y e apontando para o leitor, existe um campo de indução magnético uniforme de intensidade B. De fato, na presença de B, o fio sofre uma pequena deflexão em seu ponto médio de uma quantidade X. Nessa situação, a tensão no fio em módulo é igual a... Então, de acordo com o que o problema está falando para a gente, o fio está, vamos dizer assim, preso no eixo Y, onde eu tenho aqui a minha origem. Então, esse ponto 0 e 0 aqui é esse ponto aqui e o ponto 0 e L é esse ponto aqui. E com isso, a gente sabe que a distância daqui até aqui vale L, então o fio tem comprimento L. E ele é percorrido por uma corrente elétrica na direção do Y positivo, como ele falou aqui, no sentido positivo de Y, beleza? Aí, na presença de um campo de indução magnética uniforme, então, quando eu coloco aqui um campo uniforme, de indução magnética uniforme, que ele está perpendicular ao plano X, O, Y e apontando para o leitor, então, por isso que ele está nessa configuração, ocorre uma deflexão. Essa deflexão ou essa deformação, ela vale X. Como ela foi feita exatamente no ponto médio do fio, se todo esse comprimento valia L, a gente pode dizer que esse pedaço agora vale L sobre 2 e esse pedaço agora vale L sobre 2. E quem é que fez essa deflexão? Quem fez essa deflexão foi exatamente uma força magnética. Então, quem fez isso aí foi uma força magnética. E, com isso, o fio está sofrendo uma tensão ou tração para cá e outra para cá. Certo? Então, essa foi a tensão que o fio está sofrendo. Quando ele puxou para cá com a força magnética, surgiu um ângulo θ aqui e surgiu um ângulo θ aqui, porque formou uma deformação e, com isso, a gente tem um ângulo ali formado. Agora, veja bem. Eu vou tirar dessa figura as forças que estão atuando sobre o corpo. A gente sabe o seguinte, que esse cara aqui é a tração ou tensão e esse aqui é a tração ou tensão. E, para lá, a gente vai ter exatamente a nossa força magnética. Beleza? Agora, veja bem. Esse ângulo aqui, a gente pode descobrir a posição dele fazendo o z. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Olha o z. A gente vem aqui, desenha a letra z. Está vendo? É um z deitado aqui. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, se você notar, ele é feito entre a tração e o eixo y. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui é o ângulo θ e esse aqui é o ângulo θ. Beleza? Então, com isso, eu posso afirmar que essa tração e essa tração são iguais. E aí, a gente vai analisar isso agora separadamente. Se eu analisar somente essa aqui, vai ser igual eu estar analisando essa aqui. Então, o resultado é só multiplicar por 2. Vamos botar assim. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar a tração e colocar no eixo x e y. Fazer a sua projeção. Então, a ideia seria o seguinte. Se eu acender uma luz aqui, esse cara vai fazer uma sombra aqui. Essa sombra, eu vou dizer que é a tração projetada no eixo y. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, essa é a tração no eixo y. Lá no eixo x, vai ocorrer o seguinte. Essa aqui, eu posso dizer que é a minha tração no eixo x. A mesma coisa, eu vou ter com essa aqui. Vou botar até de uma cor diferente. Essa aqui também seria a minha tração no eixo x. Beleza? Fiz as projeções. Agora, analisa comigo o seguinte. A deflexão do fio, ela só foi na origem, no sentido do x. Ela não foi no sentido do y. Então, eu posso afirmar que no eixo y, como não houve deflexão, o fio não sofreu nenhuma deformação no eixo y, eu posso dizer que a tração na direção positiva de y vai ser igual à tração na direção negativa de y. Por quê? Porque ele ficou em equilíbrio. Beleza? Agora, veja bem. Eu tenho que analisar agora o que vai acontecer no meu eixo x. No meu eixo x, eu tenho duas trações puxando para lá e a força magnética puxando para cá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Qual é o valor de tx? É o que a gente vai determinar agora. Então, eu vou fazer o seguinte. A deflexão está aqui, ela vale x. E essa lateral aqui vale l sobre 2. Então, se a gente for construir um triângulo ali, esse cara aqui vale l sobre 2, esse aqui vale x, e esse aqui seria a minha hipotenusa. Porque se a gente notar aqui, a deflexão é perpendicular a essa lateral desse triângulo. Então, agora, o que a gente pode pensar? Daqui, a gente tem que tirar as relações trigonométricas seno e cosseno. Porém, veja bem. A ideia é, quando o ângulo é formado com o eixo y, esse cara aqui passa a ser o eixo do cosseno e esse cara aqui passa a ser o eixo do seno. Então, eu posso dizer que o meu tx passa a ser t seno do ângulo. Olha o ângulo aqui. Tá bom? Então, agora eu vou pensar assim. Se o ângulo está aqui, a gente tem que saber o quê? Que o seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu sei que o seno do ângulo vai ser igual ao cateto oposto, que vale x, e a hipotenusa, que eu não sei quanto que vale. Cara, presta atenção. Como essa deflexão foi muito pequena em relação ao comprimento do fio, a gente pode fazer uma aproximação de que esse lado aqui vale L sobre 2 e esse aqui também vale L sobre 2, porque esse lado é igual àquele. E aí, o que aconteceu? Se esse cara vale L sobre 2, quanto que vale a hipotenusa? L sobre 2. Resolvendo isso aqui, vai ficar assim. Seno de θ vai ser... Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Ou seja, o meu seno do ângulo vai ser igual a 2x sobre L. Então, substituindo o seno aqui, o meu tx passa a ser o quê? T que multiplica 2x sobre L. Então, o meu tx é igual a quem? 2tx sobre L. O x, lembrando que vai ser a nossa deflexão. Certo? Bom, agora, depois que eu achei o valor do seno e o valor do tx, eu vou analisar o que está ocorrendo no eixo x. Veja bem, no eixo x, para cá, eu tenho a força magnética. E, para lá, eu vou ter um tx e o outro tx. A gente tem os dois tx para lá. Como esse sistema ficou em equilíbrio, eu posso dizer que 2tx vai ser igual à força magnética. O tx a gente sabe que é 2tx sobre L. Então, vai ficar assim, 2 que multiplica 2tx sobre L é igual. Força magnética é campo vezes I vezes L seno do ângulo, que vai ser 90 graus, porque ele disse que ela é perpendicular ao plano x ou y. Então, esse campo magnético é perpendicular. A gente sabe que seno de 90 é 1. E aí vai ficar assim, 2 vezes 2, 4tx sobre L é igual a B e L. Ele quer o valor da tração. Então, eu posso dizer que a tração vai ser B e L vezes L divididos por 4x. Ou seja, a tração vai ser B e L ao quadrado divididos por 4x. B e L ao quadrado divididos por 4x está na letra C a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.